Nossa vida, dá vontade de a gente chupar o bárdio, né? Você tem que falar agora? Ai, é todo problema que, ô Jesus, misericórdia, não é? Ai, Jesus, me socorre! E às vezes a gente chega até a pecar, achando que Deus esqueceu de nós. Aí as lágrimas vêm quente. E às vezes aquele que a gente mais espera, uma palavra, é ele que parece que abaixa mais da gente. Aí o Senhor Jesus está dizendo assim para a sua igreja, igreja minha, levanta a tua cabeça e salva o meu nome. Não pare de marchar. Tudo que inimigo quer que você pare. Pare. Aquele que é perseguido, sabe de uma coisa, porque você está incomodando. Não entende. Se você está relaxa, não é? Tem alguma coisa errada. Está tudo tranquilo. Maravilha. Fique esperto, Valor. Fique esperto, Valor. Eu quero perguntar, pastor, eu posso fazer um convite? Eu queria perguntar nesta noite, se tem alguém aqui, no meio desse povo, lá no telão também. Eu quero falar para você que é esse mesmo Jesus, que devolveu a vida a mim, que tem o poder de curar. O pastor profetizou nesta noite, ele sentiu que Deus estava curando aqui. E eu também posso dizer, Deus curou pessoas aqui na gente. É esse Jesus que eu te convido a aceitar e a servir. Eu te convido a entrar no exército, um exército, velho, que vive em Peleja. Eu te convido a entrar no meio desse povo e entender o que é que a gente sente. Tem gente que fica assim, olhando, mas o que é que esse povo sente? O que é isso? Você quer entender? Vem provar do Deus Jesus. Tem um monte de pessoas, às vezes, que chegam para nós e falam assim. Ah, eu fui crente, agora não sou mais não. É uma ideia, então você nunca provou do meu Jesus. Não, eu já provei. Ah, você não gostou? Não, eu já provei mais. Eu falei, querido, querida, não é verdade. Desviado, eu costumo sempre desviado, a gente pega o cajado e faz assim, ó. Pá! Sabe por quê? Porque fala que conhece a palavra, conhece nada. Querido, não conhece. Quem prova do meu Jesus de verdade, não larga dele nunca. Pode ver a população que foge ali, porque sabe que está difícil, pior, mas que sem ele, viu? Aí, às vezes, doem, né? Ih, assim, é que ficou pesado, né? Só lamento. Mas, eu sei, que diz, você sabe, só há um caminho que leva para o céu. É nesse caminho de Jesus Cristo. E não tem jeito, tem que levar para a sua boca, que ele é o Senhor. Não tem jeito. Não tem jeito, não. E não adianta também dizer, ó, Jesus está aqui. Olha só, deixa atenção, hein? Jesus está aqui, no meu coração. E o resto do corpo está desviado. Que eu saiba, meu Jesus, não é açougueiro, não. Você quer, no coração, ele quer você todinho. Ele não abre mão de nem o filho do meu cabelo, meu irmão. Ei, ei, não, 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 ele não abre mão de você. Então, não adianta você dizer, eu ia na igreja. Eu até cantava, eu não levantava a mão. Se ele procura verdadeiros aboradores, ele quer achar um altar, uma adoração, é você. Ele quer te chamar de filho. E dizer, filho, eu te cumpri, eu comprei com o preço muito alto. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu melhor. O melhor que ele tinha, ele deu para o seu filho. Então, meu amado, você foi comprado com preço de si. Nessa noite, eu quero, na autoridade de Deus, profetizar a mudança divina hoje para você. Então, se você quer declarar hoje, Jesus como teu salvador, levanta tua mão, que eu vou te abençoar. Só quem quer aceitar Jesus? Isso. Todas as respostas, isso. Lá no telão também, meu amado. Eu posso não estar te vendo, mas Jesus está. Oh, Jesus, eu quero que todas essas mãos levantadas, repitam-se comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu declaro que a minha vida te pertence. Eu declaro que eu sou teu e tu és meu. Faça de mim o que tu quiseres. Muita-me onde for preciso, porque eu quero ser reconhecido como muito grande do teu exército. Em nome de Jesus, digo assim, eu quero fazer a diferença. Nossa terra, para glória, o teu nome, Jesus Cristo. Amém. A igreja vai levantar a mão. E quem tiver tua mão levantada aí do seu ladinho, dá um abraço nele aí. Compreenda ele aí. E olha pra ele agora, sim. Comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu quero declarar que essas vidas te pertence. O diabo nunca mais vai forcar nelas. Em nome dela, Senhor, escreve o domínio da vida. E que a partir de hoje, Senhor, elas façam diferença no teu nome. E todos vejam, Senhor, que eles a partir de hoje são diferentes. Porque o teu Espírito vai reinar dentro de cada uma das suas vidas. E que a passar, a cura, a batiza com o teu Espírito Santo. Revivem que eles cada dia, Senhor. Se não for o sede de ti, é o que nós levaramos. E entregamos na tua mão cada uma dessas vidas. Para a glória e a honra do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diga amém. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O céu está em peça. Amém. 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 Em nome de Jesus Então não deixe de pôr-me ligar e aprender da palavra Porque comendo a palavra É vivendo a palavra E aprendendo a palavra Que a gente, ó, tem a raiz E ó, pode vir o vento que for Pode até balançar, mas não cai Não cai, ó Diga pra quem tá do seu lado agora assim Ouve, meu irmão Ouve mais Não para de louvar Solta a voz aí E a gente já viu o vaga É, 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 é É, é, é